E tá lá, meus amigos, vinte e poucos bilhões, cara, passei até aqui, mano, era pra ter pegado só quinze Mas daí eu consegui vir aqui, ó, rebestizinho de quinze, e agora eu tenho 4.9 bilhões Com isso, já dá pra gente vir aqui e comprar um mapinha aqui de Bleach, pelo que eu entendi, tá ligado? Então vamos comprar aqui, mano, mapinha de Bleach comprado, ok, e vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui agora, mano Heroes, equipe de hashtag 3, acho que eu consegui equipar mais um, é isso, cara, deixa eu ver, consegui equipar 7 Ah, agora eu consegui equipar 9, mano, então aumentou 2 aqui, conforme eu passei de mundo, cara Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar, e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades Participar de vários eventos, valendo Robux, e também participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes Pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro, então, mano, tá esperando o quê? Já foi pra dar uma conferida disso tudo, que eu sei que vocês vão gostar Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal Enfim, é isso, fiquem com o vídeo Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, meus amigos, estamos aqui no Anime Sword Simulator E meu parceiro, hoje, meus amigos, estamos aqui Pra comprar diversos ranks aqui No Anime Sword Simulator, tá ligado, cara? Pelo que eu tava dando uma olhada nos comentários aí do YouTube, mano Aparentemente, vocês me falaram aqui, tá ligado, cara? Que quanto mais ranks eu comprar Mais personagens eu consigo equipar, tá ligado? Deixa eu ver quantos eu consigo equipar aqui agora Ó, realmente, cara, se eu não me engano No vídeo anterior a gente tem comprado um rank, tá ligado? E aqui eu consigo equipar 7 personagens Então, conforme eu vou pegando aqui, meus amigos Pelo que eu entendi, vários ranks Eu consigo equipar mais e mais personagens, cara E alguém tinha me falado, mano Que conseguiu equipar aí até 18 personagens, tá ligado, cara? Ou seja, mano, o bargulho aqui tá insano, tá ligado, cara? Então, meus amigos Hoje estamos aqui pra ir atrás desses ranks, tá ligado? Porque pelo que eu tô vendo aqui, mano Esses ranks vão deixar a gente muito forte, tá ligado, cara? Então, meus amigos Antes de mais nada, mano Já deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor Agora sim, bora lá, meu parceiro Vamos começar aqui pegando uma ridinha aqui, cara Ah, não tem não, cara Achei que tinha, mano Mas beleza, então, cara Deixa eu ver aqui Quanto que eu preciso pro próximo rank, tá ligado? Dá uma olhadinha aqui Progress Vou precisar de 25 bilhões, cara Perfeito 25 bilhões Dá pra gente pegar aqui, tranquilo Ativar aqui o autofri, tá ligado, cara? Pegar aqui Já peguei o suficiente, na verdade, né, cara? Daí a gente vem aqui E pega isso daqui, tá ligado, cara? 45 1.08 milhões Já dá pra gente comprar aqui Acho que dá pra comprar todas as ilhas? Não, né, cara? Não dá, não, mano Dá pra comprar só uma Mas aí dá pra gente vir aqui em Dragon E aqui... É, aqui também não tem nada, cara O que é que eu vim fazer aqui, tá ligado? Calma lá, mano Calma lá, calma lá Dá pra comprar? Não, não dá pra comprar porque é milhões Então vou ter que vir aqui no spawn, realmente E vou ter que ir lá naquela paradinha Que fica aqui na frente, tá ligado, cara? Treinar aqui um pouco, mano Realmente Eu ainda vou ter que ficar fazendo isso, tá ligado, cara? Então Beleza, meus amigos Vamos treinar aqui um pouquinho, mano Até pegar for o suficiente Pra gente comprar todas as outras ilhas, tá ligado, cara? Até lá, meus amigos 2 bilhões Com isso a gente vem aqui E eu acho que aqui agora Eu consigo acessar todos os mundos, tá ligado? 252 milhões Eu acho que dá, tá ligado, cara? Vamos vir aqui Se não me engano, outra vez A gente pegou a mesma quantia, tá ligado? Inclusive, ó Vamos pegar aqui o Redin Cadê, cadê, cadê? Ganhei aqui Desinscrito de Energy E umas paradinhas, cara Beleza Vamos comprar aqui agora Todos os mapas, tá ligado, cara? Deixa eu ver Mano, não vai dar por pouco, velho Não vai dar por pouco Então, eu preciso de mais Do que 2 bilhões da próxima, tá ligado, cara? Na verdade, não, mano Eu preciso de 2 bilhões duas vezes É, dá pra comprar até, mano Tá tranquilo, cara Então vamos vir aqui, ó Dar um yes Vamos vir aqui em bleach Opa, calma lá Mano, novo mapinha no jogo, cara Disso eu não sabia, cara É, pois é, meus amigos Nosso objetivo mudou Mano, disso aqui eu não sabia não, cara Sinceramente, mano Meu amigo do céu Já lançaram novo mapinha, cara Então, meus amigos Temos aqui um novo objetivo, meu parceiro O objetivo também é comprar rank mais, tá ligado? Nosso objetivo aqui agora É chegar no próximo mapa, cara Pra chegar no próximo mapa Eu vou precisar de quase aqui 1 bilhão 1 trilhão É 1 bilhão É 1 bilhão, cara 1 bilhão aqui De gems, tá ligado, cara? Então vamos vir aqui Pra briser e ir, cara Que eu vou precisar aqui Pegar um pouquinho mais de força Aqui nessa paradinha de training, tá ligado? Então vamos pegar aqui Uma forcinha bacana, meus amigos Porque daí A gente já vai e compra o mundo novo Tá ligado, cara? Pelo que eu entendi É o mundo de bleach Cara, realmente me pegou Super essa parada daqui, mano E o real não sabia Que tava tendo um novo mapa, tá ligado, cara? Até porque a fotinha do jogo Não mudou, tá ligado, cara? Mas... Beleza, meus amigos Enfim, mano Vamos ficar aqui Pegando força aqui Deixa eu ver se eu já consigo pegar Uma forçazinha da hora, cara Tá gostando de encontrar 170 e poucos milhões De coisa, né, cara Hum, dá pra pegar mais, cara Bora aqui, bora, bora E tá lá, meus amigos Vinte e poucos bilhões, cara Passei até aqui, mano Pode pegar só 15 Mas daí eu consigo vir aqui Ó, rebestizinho de 15 E agora tem 4.9 bilhões Com isso já dá pra gente vir aqui E comprar um mapinha aqui De bleach Pelo que eu entendi, tá ligado? Então vamos comprar aqui, mano O mapinha de bleach Comprado Tá ok E vamos dar uma olhada aqui No mapa aqui agora, mano Heroes, equipe de hashtag 3 Acho que eu consegui pegar mais um É isso, cara? Deixa eu ver Se eu consegui equipar 7 Agora eu consigo equipar 9, mano Então aumentou 2 aqui Conforme eu passei de mundo, cara Eu acho que era só Pra ter aumentado muito, tá ligado, mano? Mas ok, cara Mano, nesse mapa Ó, gente Chegou um local aqui, mano Local de training Mas não tá aparecendo aqui, ó Nossa senhora, mano Ganha 25 de energy, cara Perfeito então, mano E essa parada aqui é o que, mano? Não sei o que que é isso aqui, não Mas beleza, cara Um galeadinho por aqui Mano, deve ter aquele personagenzinho Que você pega, tá ligado, cara? Que é sold out, né, mano Que é limitado Será que tá por aqui? Ou não? Ó, aparentemente Eu não consigo nem vir pra cá Passar da água Então, mano Ele tem que tá por aqui Em algum lugar Será que não tá aqui por cima, não? Tipo, o meu escondido Ó, achei outro aqui, mano 30 de energy, tá ligado? Tem uma lei que dá 25 Esse daqui já dá 30, cara Da hora Só que é no mesmo mapa, tá ligado? Não é muito sentido isso aqui, não, cara Será que não tem bagulho Aqui em cima também, não? Essa alvorezinha daqui, cara Essa alvorezinha daqui Tá meio suspeita, mano Não sei, não, cara Aparentemente Não tem nada, não, cara Deixa eu dar uma olhada Mas será que não tem mesmo, tá ligado? Não tem, não Não dá nem pra subir Então, ok Aparentemente Olhei por aqui, nada, tá ligado? Dá 25 de energy Por aqui, tudo Opa, opa Encontrei aqui algo secret, cara Da hora, mano Egg secret seria isso, mano? Egg secret, cara Aparentemente Pra roletar um aqui É 250 milhões Eu acho, cara É isso? Não, dá pra roletar, cara 250 milhões Deixa eu ver aqui Quanto que vem a força Desse bichinho daqui, tá ligado? Dá uma olhadinha aqui X175, cara Até que é forte, mano Até que é forte, cara Dá pra gente deixar roletando aqui Alguns, tá ligado, mano? Só que tá gastando muito bagulho aqui já, tá ligado? Olha, tô com 3 bilhões Então, mano Eu vou ter aqui Que no caso Ficar um pouquinho mais forte, meus amigos Só um pouquinho mais forte, cara Vamos vir aqui E pegar outro rebichzão aqui, cara Com isso eu já devo ter pegado aqui Os 25 bilhões necessários, né, cara? Pra gente comprar ali o ranking, mano Cara, vou falar pra vocês A atualização de Bleach, mano Bonitinho, hein, cara Da hora, mano Essa parada aqui dá 20 Essa dá 20 Ali dá 25 E ali em cima dá 30, cara Beleza, então Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Essa parada aqui também Cara, vamos aletar um aqui, cara Que custa mais caro, né? 550 milhões Porém, deve vir personagens melhores aqui Eu consegui aqui um raro Deixa eu ver aqui Quanto que é a força dele, mano X175 A mesma coisa Essa personagem aqui Então, a única diferença que dá, mano É que, sei lá, tá ligado? Lá eu tenho a chance de ganhar Um personagem melhor, talvez Ou, tipo assim É só pela questão de Vim um personagem só toda vez, né? Aqui tá a mesma coisa, cara Você tá vindo um personagem toda vez, cara Eu tô querendo um personagem diferente Mas tá vindo Ó, eu consegui aqui um épico, cara Da hora, hein, mano Da hora Pegamos aqui uns 12% Deixa eu dar uma olhada nele aqui Mano, 320, cara Ele já é mais potente, mano Ele daqui Já é mais fortezinho, cara Mas Ok, meus amigos Vamos vir aqui no portal, cara E vamos voltar aqui pra spawn Porque tem que fazer uma paradinha aqui rapidão, cara Vamos pegar aqui a paradinha de energy Daí a gente consegue vir aqui no rank up E Falta só mais um pouquinho, cara Mano, deixa eu pegar aqui essa paradinha Acho que agora eu já consigo já Ou não, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Comprei Daí a gente volta pra cá Dá uma olhadinha 24.66 Vamos pegar aqui rapidão 2 bilhões aqui de novo Daí a gente volta aqui E volta pra cá E perfeito, cara A gente dá um back E dá um rank up, cara Ok Com isso a gente ficou aqui Um pouquinho mais forte Já tô com a espada aqui Muito zica, tá ligado? Deixa eu parar de bater aqui, mano Que espadinha que é essa, cara? Da hora, hein, mano? Cara, acho que deveria ter tipo Uma espada de anime, tá ligado? Não uma espadinha que mola e atora, né? Mas Beleza, tá ligado, cara? De qualquer forma, meus amigos A parada aqui agora, mano É ficar forte de novo, tá ligado? É literalmente isso, tá ligado? Deixa eu pegar aqui logo aqui Os 2.5 milhões Porque daí a gente já vem Aqui E pega essa paradinha De revista daqui, tá ligado? Com isso Eu já consigo Vim pra cá Pra essa parada E gastar aqui A nossa energy, tá ligado? Pra gente poder conseguir Chegar lá Nos mapas de novo Mas daí a gente vem aqui, ó Gasta aqui a paradinha Até Ficar aqui com 100 gems Tá ligado, cara? E bora lá, parceiro É Definitivamente Eu acabei passando pouco Mas não tem problema não A gente pode vir aqui E pegar o de 15 bilhões Que daí eu fico com 17 bilhões Aqui já, tá ligado, cara? Mano, quanto que é o próximo? Deve ser 100 bilhões, eu acho, né, mano? Tenho quase certeza que é 100 bilhões Deixa eu dar uma olhadinha aqui no rank 50 bilhões Cara, 50 bilhões tá logo ali, tá ligado, mano? 50 bilhões é muito pouco, cara Mas beleza, então, mano Meu foco aqui É pegar os personagens, tá ligado, cara? Pegar os personagens do mapinha novo Porque daí, meus amigos A gente vai conseguir aqui Simplesmente, né, meu parceiro É personagem bom, tá ligado, mano? Cara, eu não sei se eu pego daqui Ou se eu pego de lá Acho que eu vou pegar de lá Porque lá deve ser mais da hora, tá ligado, cara? Então vamos vir aqui Onde é que era mesmo? Na verdade, cara Calma lá, mano Eu vou fazer uma paradinha aqui antes Eu vou subir aqui nessa parada E vou sair clicando aqui que nem maluco, tá ligado, cara? Até eu conseguir aqui uma forcinha da hora Quando eu conseguir uma forcinha da hora Uma forcinha bacana Eu vou e converto tudo aqui em james, tá ligado, cara? Todas as minhas energias aqui em james Com isso vai dar pra gente enroletar aqui, mano Diversos personagens O suficiente pra gente conseguir aqui Um time completo de divino Do melhor personagem do jogo, tá ligado, cara? É isso que eu quero fazer hoje, meu parceiro E tá lá, meus amigos 600 bilhões, cara Daí já dá pra gente vir aqui E pegar um revestizinho Só que antes disso Eu quero utilizar aqui Essa paradinha de triple james Porque daí eu consigo vir aqui E pegar triple james Plow, meu parceiro 700 bilhões aqui James, tá ligado, cara? Inclusive, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Quanto que tá aqui o top global, tá ligado, cara? Vamos dar uma olhadinha aqui Acho que é em spawn que fica Que eu lembro e fica aqui, cara Perfeito, mano Tô com 700 bilhões Mano, top global Tá aqui atualmente Com... Mano, 63 QN, tá ligado, cara? 63 QN No meu caso aqui Eu tenho, meus amigos Cadê, 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 cadê? Então tá o james, tá ligado? Tô quase chegando aqui em um trilhão Depois de um trilhão Vem um QD Depois de um QD Vem aqui o QN, tá ligado, cara? Então eu precisaria de 172 QD, tá ligado, cara? Pra mim pegar 172 QD Eu precisaria aqui Mano, se eu pegasse só esse último reibiste daqui, cara Eu já ficaria mais forte do servidor E entraria pro top global, tá ligado, cara? De energy, mano É 80 QN, pelo que eu entendi, cara A gente tá conseguindo aqui quase um trilhão Muito fácil, mano Então, cara Acho que dá pra tentar pegar um top globalzinho aí, tá ligado, cara? Mas, enfim O que a gente vai fazer aqui agora É voltar lá no mapa, tá ligado, cara? E ficar roletando personagens, mano É mais ou menos isso, cara E, mano Isso daqui vai demorar, tá ligado? Eu tenho quase certeza que isso daqui Vai demorar bastante, meus amigos Então Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou assistir um animizinho Enquanto eu roleto, tá ligado? Onde é que ficava mesmo? Aqui dentro, né, cara? Vamos vir aqui, ó Rapidão E perfeito, cara Daí, mano Ativar um Tine Task aqui Porque, né? Ninguém merece ter que ficar clicando aqui No bagulho aqui direto, tá ligado, cara? Então deixa eu ativar um Tine Task aqui rapidão Tem que clicar no E Daí eu venho pra cá Agora sim, ó Tine Task ativo Daí a gente clica aqui Clica aqui E ok Ok, ok Tine Task já tá feito Eu acho Daí clica aqui E deixa eu ver se funcionou Ativei aqui, ó Tine Task Beleza, tá funcionando, cara Então Agora é só deixar roletando aí, meus amigos E daqui a Mano Um bom tempo Daqui a um bom tempo Eu volto, tá ligado, cara? E tá lá, meus amigos Meu inventário aqui lotou, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui Um Raybit que eu posso pegar por agora, mano Calma lá, rapidão, cara A gente tem que vir pra cá 600 bilhões 5 trilhões, cara Tem ali ainda 2 minutos Será que em 2 minutos Eu consigo 5 trilhões, cara? É, acho que é difícil Acho meio difícil, tá ligado? Então quanto a gente vai ganhando aqui? Nossa senhora, meu parceiro Mano do céu Olha isso aqui, cara Meu amigo O cara tá com uma legião aqui de personagem Tá ligado, véi? Como é que pode um negócio desse, meu filho? Meu amigo do céu Você tá insano, mano Beleza, tá ligado? Beleza, meus amigos Vamos embora daqui, meu parceiro Vamos voltar aqui pro spawn E vamos transformar todos os personagens aqui Que a gente pegou em shiny, tá ligado? Depois de shiny a gente vai e transforma em divino Tá ligado, cara? Meu amigo do céu Isso daqui vai levar um bom tempo, mano Então... Bora lá, meus amigos E tá lá, meus amigos Só tem um personagem aqui agora, mano Será que vai em shiny? Ih, foi Não, cara Fale de cara Mas não tem problema não, mano Perfeito Com isso temos aqui Diversos personagens aqui já Shiny, tá ligado, cara? Agora a parada é só transformar eles aqui Em divino agora, tá ligado? Eu provavelmente acho que devo dar aqui Um time completo de divino E se não der não tem problema, tá ligado, cara? Eu acho que dá, tá ligado? Vamos vir aqui no mapinha de dragon, tá ligado? E vamos ver se vai dar isso aqui, meus amigos Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão Mano, ó São seis Se eu não me engano É, seis, ó Seis pra dar 100% No caso, a gente precisaria aqui Seis É, não sei se vai dar não, cara Não sei se vai dar não Vou tentar aqui com quatro, mano Vamos ver se vai Deu file Agora complicou minha vida Porque se esse daqui der file Eu vou ter perdido oito personagens Mas deu sucesso, cara Ainda bem, mano Cara Meu amigo do céu Tanto tempo assim roletando, mano E não vai dar ainda Quanto de personagem que eu queria, tá ligado, cara? Mano, o bagulho aqui é insano, meu parceiro Pelo menos vai dar aqui Alguns personagenzinhos Que provavelmente já devem ser melhor que os meus Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Pra ver se realmente é isso Cara, esse daqui dá 1.22k E esses dois aqui dá 1.22k também, cara Hum, da hora, cara Da hora Porém, deixa eu dar uma olhadinha aqui É, não mudou tanta coisa assim de força não, cara Tô ganhando 4 bilhões, mano Literalmente não muda quase nada, tá ligado? Só que a gente tem essa paradinha daqui ainda, cara Se eu selecionasse esse Clicasse aqui em Evolve Será que ele fica mais forte, cara? Hum, 8% Sei lá o que Sei lá o que lá 1.58k É É, mediano, cara Mediano, meus amigos Enfim, mano Deixa o like e se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Então, até a próxima Valeu Falous E ao Fui Yeah E ao E ao